A senhora já passou aqui para a gente as seguintes informações. Que a senhora é proprietária desses três postos, conforme consta na documentação, mas que a senhora é proprietária pelo fato de ter emprestado o seu nome para o senhor Pacovan, que ele que é o proprietário de fato, a senhora só emprestou o seu nome, a senhora não exerce atividade administrativa, nunca participou de nenhuma vistoria, gerenciamento, quem faz tudo isso é ele. Quem de fato é dono do posto é ele, quem dá as ordens no posto é ele. Acho que a pessoa mais adequada de estar aqui hoje para esclarecer tudo é ele. A senhora sabe me dizer quais são esses postos? Não, na verdade é só o posto Joyce 7. De acordo com relatórios que nós tivemos acesso na própria Secretaria de Fazenda, é que são pelo menos três postos. Posto Joyce 2, que fica na Avenida dos Franceses 372. Posto Joyce 7, MA 202, São José de Ribamar. E tem um terceiro posto aqui, que é o posto do nome de Fantasia Joyce 7, só que fica na Estrada de Ribamar, em Passo do Lumiar. Tem algum outro posto além desses três? Não. É que agora há pouco a senhora havia falado que era só um, né? Você não sabia que se postava o seu nome? Sei, sei sim. Os três? Uhum. Não é só um, então? Não. Você se enganou então há pouco? Enganei. Eu fui criada com o Paco Ovan. Como é que foi isso? Ele me pediu, Rafael, eu gostei do seu nome para abrir um posto. O que a senhora recebeu? Por que ele não abriu o nome dele? Não, não recebi nada. Foi apenas pela amizade. Ele me criou como filha na casa dele, apenas por isso. E quando você disse que você conhece os postos, você ia fazer o que lá quando se conheceu? Sempre a passeio. A passeio? Um posto de Comoxíros? Não, ele sempre visitava os postos. Ah, e você ia acompanhando ele? A senhora participou de alguma reunião do sindicato de Comoxíros? Sabe se o Sr. Paco Ovan participou de alguma dessas reuniões? Participo, sim. Então você responsabiliza o Sr. Josivaldo? Sim. Por toda e qualquer transação legal ou ilegal, que possa ter acontecido, inclusive com as empresas que estão por seu nome, inclusive. Sim. Nós, com o Circuito de Imagens aqui da TV Assembleia, nós percebemos que a senhora, durante as perguntas, durante os questionamentos, uma vez ou outra pegava o celular e olhava mensagens. Essas mensagens que a senhora recebe, por acaso, é do Paco Ovan? Não. É algum tipo de orientação? Eu peguei o celular apenas porque eu achei que já tinha terminado. Com base nessa informação que é muito chocante, de que ela apenas emprestou o seu nome, quem está por trás dessa rede de postos é o Sr. Paco Ovan, eu entendo que nós devemos convocar na condição de testemunho o Sr. Paco Ovan para depor nessa CPI na terça-feira, às 14h30. Eu entendo que nós devemos convocar na condição de testemunho o Sr. Paco Ovan.